O cilindro é a parte mais importante do aparelho. Nele estão os cabeçotes de leitura de áudio e vídeo. Com uso contínuo, resíduos depositam-se nos cabeçotes, dificultando a leitura da fita. Benzina, éter e álcool isopropílico causam danos a médio prazo. Um único indicado é HeadCleaner. Não é tóxico, não é abrasivo, não oxida partes metálicas, não conduz eletricidade e evapora rapidamente. HeadCleaner pode ser usado também em toca-fitas, videogames, circuitos eletrônicos e em outros mecanismos delicados ou de leitura. Só HeadCleaner é indicado para limpar estes e outros eletroeletrônicos. Quem tem cabeça, usa HeadCleaner.